Pô, chat, eu ia até gemar ele, mano. Se a desgraça não tivesse roubado meu cartão ontem, mano. Você viu que roubaram meu cartão, não? Eu tenho outro cartão aqui, mano. Eu tenho o meu de não funcionar, porque aquele funcionava. Pronto, já tá logando, já logou. Conectou. Roubamos, mano. Conseguimos roubar, chat. É isso, mano. É isso, chat. Roubamos esse otário, mano. É uma conta pra nós, chat. Agora nós vamos vender no mercado negro do Free Fire. Tenote já clipou, filho. Vai sair no canal do Lodge, Tenote. Ai, loud! Deixa o seu like aí, ó. Pede like, mãe. Dá like! Sua linda! Tu cai com o cerol, eu tô assistindo a live dele. Ah, sai fora, cara. Tá mentindo? Cara, calzeiro, né, mano? Ô, dá um presente aí. Ô, sério mesmo, mãe. É você. Mas não pode ter uma oportunidade na vida que já fica vindo coisa. Ah, só. Queria só um presente, né? É interessante, né, caralho. Ô, mano. Dá um presente aí, velho. Ah, desligou o bagulho. Opa! Ovo. Você sabe o que tem dentro do ovo, mano? Lajes. Hã? Lajes. Não, dentro do ovo. Dentro do ovo da galinha. Vou pra trás. Não sei. A gema. Ai, hein. A clara. Eu vou... Você quer o que de presente, mano? Pô, dá qualquer coisa, tá valendo, velho. Qualquer coisa, né? Escolha aí, então. Será que é você mesmo? Ô, mas tem um monte de gente me mandando coisa que... Você quer mandar um pouco de dinheiro também? Ô, posso adicionar um cara que só pra ele tirar um print? Não precisa nem falar com ele. Tua mulher quer dinheiro? Quer mandar dinheiro? Tua mulher? Você tá casada há quanto tempo com a bichinha aí? Quanto tempo você tá casado com ela? Ô, não fala bichinha, velho. Bichinha não? Mó gata. A bichinha, pô, é uma forma carinhosa de falar dela, pô. Ô, claro, claro, claro. É. Quanto tempo casado? É. Dois anos. Dois anos. Mas ela é braba, né? Ela é braba. Eu falei bichinha aqui de uma forma carinhosa e ela já não achou legal, entendeu legal não, mano. Ela já ficou meio louca aí, mano. Esquenta não, esquenta não. Você é o serol, pô. É, é isso aí, mano. Eu tenho moral na casa. Você é o serol. É. É verdade ou não? Pô, fale pra mim se você é o serol ou não. Deixa eu falar com tua mulher, então. Deixa eu falar com ela aí. Ah, capaz, ele tá me tirando. Ué, mano, só fala com ela. Não vou falar nada de mais, não. Tu pode ouvir, pô. Ó o cara que é o mandante que mora pra cima do centenário. Hein, ô jogador? Ué. Deixa eu falar com ela aí. Pode ficar ouvindo, pô. Fala nada de mais, não. Rapidão. Não entendi. Eu só queria falar com ela rapidão. Eu não vou trollar, não. Fala, fala. Fala que ela tá ouvindo. Você tá ouvindo aí? Qual o seu nome? Maria Eduarda. Ô, Maria Eduarda, tu sabia que eu caí na partida e o Everton, ele tava dando em cima de uma menina. Aí foi assim que eu comecei a falar com ele? Tu já viu isso? Já, já vi. E tu não se incomoda, não? Não sei. É só se ela me tirar pra lá, que daí eu me encomando. Ela tava aqui vendo a partida, meu. Entendi. Tô brincando. Mas o que você quer de presente, meu parceiro? Fala aí que eu vou te arrumar um presente agora. Qualquer coisa, velho. Eu já falei. Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Deixa eu ver aqui um negócio da hora pra tu, então, mano. Eu não sei o que que pode ganhar de presente, nada. Você tem qual skin aí você tem? Você tem a máscara da caveira? Não tenho, eu acho nada mesmo. Nem sei. Caralho, eu vou te arrumar a máscara da caveira, mano. Você fica feliz aí. A máscara? É. A máscara eu tenho. Entendi. Ele tem. O que que nós dá pra ele, chat? O que que nós arrumamos pra esse cansado, meu chat? Você sabe usar código, meu parceiro? Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom. O que que você falou? Você sabe usar código? Não. Não sabe o que é código, né? Não. Eu só vejo tu falar na live. Entendi. Então, ó. Eu vou te mandar um site e um número. Você vai fazer o seguinte, mano. Você vai adicionar no Google esse site aqui, ó. Reward Garena. Tá vendo o site aí que eu escrevi? Aonde? Aí, ó. No bate-papo aí, meu parceirinho. Aham, aham. Você tá vendo esse número, né? Esse site. Aí, quando você digitar esse site, vai abrir uma página, um navegador, mano. No Google? No Google. No Google. Na manha. Aham. Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Segura aí. Segura aí. Dez segundinho. Dez segundinho. Peraí. Chat. Vocês estão fodendo a Angelical pra dar uma Angelical pra ele. Dá uma Angelical pra ele? Ou não, mano? Eu não sei, mano. Eu não sei. É o chat que decide aqui. Qual o item que você sempre sonhou dentro do jogo? Ah, se for ver. Tem tudo eles. Nunca tive nenhum. Tu nunca teve nenhum, mas... Tu já pensou em ter uma calça dessa aqui? Fica aí. Peraí. Já te chamo. Tá. Já te chamo. Vou botar a Angelical aqui, mano. Esse cara vai ficar louco, mano. O homem vai gostar. De qualquer forma, ele vai gostar, mano. Por mais que eu seja cansado... A gente vai estar fazendo felicidade de uma vida. Vou chamar ele aqui. Uma calça... Uma Angelical dessa aí. Tu já sonhou em ter? Não tenho. Queria ter também. Queria ter uma dessa aí? Se quiser dar qualquer coisinha, pode ter um diamante só, mas não precisa nem a calça. Não, porque é isso, mano. Pode ser um print. Tira o print aí, ó. Deixa eu fazer um... Vou usar um emoji brabo aqui pra tu tirar o print comigo, ó. Bora. Um gratulente. Então não sai ainda, não. Fica aí. Fica aí, mano. Continuando aqui, ó. É o primeiro. É uma sequência de código que vai aparecer um negócio aqui, mano. Calma. Fica aí. Não sai, não. Deixa eu te mandar outra sequência agora. É a segunda agora. Ó, mandei a segunda sequência. Desgraçado saiu, mano. Muito burro. Ele é muito burro. Ele saiu, mano. Moleque miserável. Ele relogou. Eu ia mandar os código tudo pra ele aqui. Mandar uns 70 código que eu tenho aqui pra ele. O corno saiu. Ainda falei, não sai, não. Pum. Saiu. Vagabundo, mané. Fica aí, mano. Vou te mandar o próximo agora. Peguei aqui já. Tenta esse aqui. Vê esse código aqui agora. Vê se foi. Foi. Eu vou arrumar lá. Pera aí. Vai, bota lá. Fala tudo. Esse aí deu. Esse dali não deu. Falhou, não falhou? Aham. Vai tentando aí, mano. É porque, tipo assim, isso aí é uns códigos que ele é meio oculto. De novo? Não, ele não. Ele não. Quando dá ruim assim, cancela. É porque eu tenho um código meio oculto aí, mano, que com o tempo, às vezes, não funciona mais. Aí a gente vai tentar remapear ele aqui e ver o que que vai funcionar, o que que não vai, tá ligado? Aí tu vai jogando aí e vai... Ou então você já tem o item e aí não dá também. Vou te mandar três logo e você já manda logo os três lá de uma vez. Já é, mano? Aí tu vai me fazer o congratulation ou se azedou o caldo. Chat, já chega, mano. Já mandei uns cinco códigos pra ele. Eu vou deixar ele resgatar esses códigos. E nisso que ele resgatar, eu peço pra ele relogar e ver o que que ele ganhou. Mano, ele tinha que me passar a conta dele, mano. Ia ser top, mas ele me passasse a conta desse vagabundo. Ele tá canseira, mano. Ele é cansado, mano. Ele não quer passar, velho. E aí, jogador? Tá aí? Conseguiu, não? Ainda não, pera aí. Deixa eu te fazer um pedido aqui, mano. Tu confia em mim, não, viado? Vou pedir, vou pedir. Vou pedir. Hein, jogador? Não deu erro. Tá, o Ederton. E dois foram e não deu erro, né? Aham. Me faz um favorzão, mano. Tu não quer confiar em mim, não, viado? Ah, sei lá. Não, ó. Abre minha live do YouTube aí, pô. Vai abrir a live do YouTube aí e digita Serol. Pode ir pra me ver a live, hein? Pô, vai lá e volta pra gente desenrolar aqui. Abre a live e volta. É confiante, tá? É só porque eu não quero perder minha conta. Não, relaxa. Abre a live aí pra confirmar, pra tomar uma volta. Abre aí, abre aí. Ele vai passar. Eu vou conseguir pegar a conta dele, mano. Tu me passa a tua conta aí, no... Pera aí. Deixa eu ver uma poupa pra ninguém roubar você. Não fala não. Digita ela. Ela tem verificação em duas etapas não, né? Oi? Ela tem verificação em duas etapas não, né? Como assim? Ah, então não tem não. Se tu não sabe o que é, porque não tem. Me manda aí o... Aqui pelo jogo mesmo. Pode mandar já, que já tô em tela cheia aqui. Aham. O que é que tu quer que eu mande? Eu quero e-mail e senha. E-mail e senha. Do Face aí? É, do Face, da tua conta. Do que for. Aí tu vai assistindo pela live. Quando eu falar que acabei, tu pode logar de novo e depois tu muda a tua senha. O que é que tu falou? Que tu tá digitando. Eu tô ouvindo esse barulho. Esse é o e-mail? Ah, é teu número, o e-mail, né? Aham, é um outro número que eu tenho. Boa. Não fala nada não. E se tu falar... Não, tranquilo, tranquilo. Caraca, minha mandioca, tua senha, mano? O nome da senha... Ah! Ô, tu é muito louco, velho. Pera aí, fica aí. Não sai ainda não, que eu vou testar, ver se vai funcionar aqui. Se eu conseguir logar, eu vou te quicar aí e aí você fica assistindo pela live lá. Então, tá então. Vê se você vai jogar pra mim. Como assim? Não, jogar o cacete. Se eu não mato ninguém, eu sou muito... Eu não te entendi. Tá, calma aí. Fica aí. Não sai não. Tá. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deu certo, deu certo. Eu vou logar na tua conta aqui e já volto. Já é? Eu vou ver lá na live. Isso, fica na live lá assistindo. Quando eu falar, ó. Pode logar, tu loga. Tá bom, vou lá na live. Vai lá, vai lá, cansado. Opa. Oi. Posso fechar o jogo? Pode fechar, pode fechar. Sai quebrando. Só espera, só fica aí só na manha. Beleza. Valeu, valeu. É nóis. Vamos logar na conta do cansado, chat. Eu consegui pegar aqui a conta dele. Como é que sai da minha? Não. Eu saí da minha à toa. Loguinho com o Facebook. Número de celular ou e-mail. Vou botar a tela grande aqui, mano. Pra não vazar a senha do moleque. Senão vai dar merda. Conectou. Roubamos, mano. Conseguimos roubar, chat. É isso, mano. É isso, chat. Roubamos esse otário, mano. É uma conta pra nós, chat. Agora nós vamos vender no mercado negro do Free Fire, mano. Eu tô zoando, tô zoando, tô zoando. No Kika não, miserável. É brincadeira, é brincadeira, mano. O homem vai ficar louco lá, mano. Ele vai ficar louco e vai desconectar a senha. É brincadeira, mano. Salve, miserável curto. A guilda, tá todo mundo chamando ele, mano. Ó, vamos primeiro pegar aqui, ó. Ave Maria, meu amigo. Ele já tem a Angelical. E já tem essa arma aqui, mano. Ele não botou os outros, não? O que que tem mais aqui? A incubadora da coisa, ó. Eu vazei a senha do menino, mano. Que isso, vazei não. Vou pegar meu cartão de crédito aqui agora. Vou tentar botar diamante na conta dele, mano. Já conseguimos... Vamos ver o que que ele tem primeiro. Esse é gemadão ou ele tá pagando de doido? É gemadão, chat? Gemadão ou não é gemadão, menino? Ave Maria. É ou não é gemado, chat? Essa criança. Essa aqui, mas aqui é maneira, ó. Essa camisa. Essa aqui também é maneira. É gemado ou não é? Esse cara. Ó, vou botar... Vou botar o mais rápido é esse aqui, mano. Quando eu coloco. Vou botar o máximo. 150 conto, mano. É o máximo que dá pra colocar de Dima. Parece canseira. Ontem vazou meu cartão de crédito, mano. Os caras comprou até fogão quatro boca, mano. Com meu cartão. Eu não acho que o laxo, mano. Fogão quatro boca, chat. O miserável que não comprou com meu cartão. E agora eu tô com raiva dele, mano. Teve mais de cem compras que o meu cartão. Primeiro começaram devagarzinho. Botaram só um foguetinho. Deu umas três contas. Daqui a pouco aumentou pra 15. Daqui a pouco, meu parceiro. Pagamento efetuado com sucesso, ó. Mano, vou deixar a conta dele top, mano. Vou deixar a conta dele como eu gostaria que fosse, tá ligado? Pra eu jogar um free-fari. Deixa eu ver os personagens dele. O que que ele tem? Tudo level seis, tá bem. Tem o CR7 aqui? Não tem CR7, mano. Olha, ele não tem CR7, chat. Que é o meta. Nem a Loki. Ele não tem nenhum dos dois. CR7 nem a Loki. Cansadinho o bichinho. Hum, vou deixar... Mano, esse moleque vai ficar feliz. A mulher dele vai largar ele. Vou botar mais dezinho. Mais dezinho o chat que tá pedindo. Só mais dezinho então pra... Deixa eu mudar a tela de novo pra vocês não me roubar. Vou botar mais dezinho pra ele aqui. Vou citar, né, mano. Porque conforme é a mesma compra do mesmo valor na mesma hora, talvez dê ruim. Tenote já clipou, filho. Vai sair no canal do Lund Tenote, mano. Ai! Loud! Deixa o seu like aí, ó. Pede like, mãe. Dá like! Sua linda!